E aí rapaziada, olha quem tá aí comigo Aê, tamo junto Olha o irmão Kennedy, olha o riozão aí Oh, beleza Aquela pescadinha de boa É ou não é irmão? Já tem uns peixinhos aqui Mostra aí Só pra tampar o buraco do dente mais tem É rapaziada Show de bola Nessa aí, continua aí É não é irmão? É isso aí Aproveitando aqui o som da natureza Os passarinhos atrás É ou não é irmão? É isso aí Com as coleiras, sabiábico branco Passarinhada pra todo lado aí, olha Show de bola É isso aí rapaziada, tamo junto É nóis Rapaziada, olha a coleirinha ali, olha Duas, olha Show de bola Show de bola Tá hora Pescaria Rapaziada, olha o Kennedy lá O Christian Ó, esquema da comida lá Se ligando Show de bola, hein Fogueirinha, panela Peixinho Bom ou não é Kennedy? Ximaria, ó Os caras aí, ó Masterchef Christian e Kennedy Ó, olha o cara que tá pegando os peixes Olha ali, ó É ou não é Kevin? Você é louco, hein Olha a rapaziada Ó Peixinho frito na beira do rio, hein Você é louco, hein Mexe aí Ó Não tô nem mexer nem Olha os pedaços Olha a Kennedy É moleque Vou ter que pegar essa sujeira aí, olha que tá aí, ó Vou tomar uma sacolinha É Olha a Kevin E aí E aí, rapaziada Acabamos de chegar aí, ó Da pescaria É não, irmão? É isso aí Show de bola Mais um videozinho aí, bacana Quem não for inscrito no canal, é que assim Se inscreve no canal Beleza? Aqui tá o meu irmão Kennedy E quem quiser se inscrever no canal deles lá, ó É Irmãos Aguiar Beleza, galera? A gente também vai começar a ver se consegue gravar uns vidinhos lá Fala aí, irmão Se tem uma coleira forte lá Não tem que ter um passarinho de respeito lá, é ou não é? Ah, isso aí Dá pra brincar É isso aí, galera Tamo junto É nóis Valeu Fui 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 Fui